Olá, meus amores do YouTube, sejam todos muito bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito, se inscrevam aí meu povo e minha pova, deixe o seu super like, curtam, comentem, compartilhem os vídeos e ative também o sininho de notificação, gente, ative o sininho, pois somente assim o YouTube vai estar te notificando todas as vezes que eu postar algo novo aqui nesse super canal de notícias e vamos ao que interessa. Nessa noite geladíssima de frio de segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, gente, o nosso queridíssimo aí, o cantor Zé Felipe veio fazer um show aqui no Rio de Janeiro, né, quando ele estava aí na metade do show para lá, um fã, um fã não, um fanático, né, pode ser um fanático uma pessoa dessa, arremessou, gente, um sapato no rosto do Zé Felipe que o mesmo ficou super constrangido e não conseguiu esconder aí, tá, a cara de raiva daquele momento, gente, porque vocês imaginam, as pessoas geralmente, elas acreditam porque ela paga o ingresso de um show, elas têm o direito de fazerem e acontecerem, principalmente, depois que elas, elas, principalmente, depois que elas fazem uso aí de bebidas alcoólicas ou de entorpecentes, não estou generalizando ninguém, estou apenas falando para aquelas pessoas que usam desses artifícios para se sentirem mais soltinhos, para estarem mais legalzão, né, e acaba cometendo esse tipo de atitude com os artistas, tá, eu, no meu caso, se fosse comigo, eu encerraria o show naquele momento, tá, somente assim o público lá ia pegar esse garoto e ia, sei lá, deixar quieto. Olha só, gente, é incrível, vou deixar para vocês aqui o vídeo do Zé Felipe lá, todo feliz no Rio de Janeiro fazendo esse show, esse show, porque todo mundo sabe que o show dele é um show maravilhoso, né, e quando ele foi surpreendido por um sapato, né, a jogar um sapato, uma botina, sei lá, ou coisa do gênero lá, na cara do Zé Felipe. Gente, fique com o vídeo, deixe a sua opinião, deixe também a sua sugestão aí para o canal, tá, muito obrigado pelos e-mails aí, de força, muito obrigado pelos comentários positivos e dois beijos para você, que está comentando aí os meus vídeos de forma negativa, tá, mamãe aqui quer dizer papai, espero que vocês se inscrevam no canal também. Fiquem aí com o vídeo e daqui a pouco eu volto com muito mais, sei lá, gente, estou me sentindo tão maju continho, boa noite. Olá, meus amores do YouTube, como eu falei para vocês, olha só o vídeo do Zé Felipe no momento exato em que ele toma aí a sapatada no rosto, né, o áudio original do vídeo foi retirado por questão de direitos autorais, mas vocês percebem aí o quanto o Zé Felipe ficou desapontado com a atitude desse fã.